Vai! 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 A água com a pedra! Taca! Você tá doido, hein, mano? Nossa, eu não ia dar jeito disso aí, não. Eu já ia dar no meio desse carro aí, mano. Cara, mano, e como é que chama esse negócio aí? Euro Truck Simulator Mas o irmão tá virando entregador agora Vai que olha aí Toma Mano, e agora? 60% de dano Você destruiu o caminhão Quem deveria tá fazendo entrega Nesse trem era eu, cara Era eu, não era você Mano, o cara Para o caminhão Você tá ouvindo? Não, não é lá fora, eu ouvi Não, é lá na frente É, atrás aí, não é Não, não É lá fora É lá fora Peraí, Chico, não sai Deixa eu sair Viado Viado Viado, fiorinho É a fiorinho É a fiorinho sim, viado Vai, vai, vai A fiorinho, mano Se agacha, se agacha A fiorinho, mano A fiorinho tá aqui na frente da minha casa Tubarão Tubarão Tubarão, onde é que você tá, Tubarão? Onde é que você tá, Tubarão? Tubarão, onde é que você tá, cara? Me responde, cara Onde é que você tá, cara? A fiorinho tá na frente da minha casa aqui, cara Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Tubarão, me responde, mano Seu filho da mãe, onde é que você tá, cara? Viado, calma, 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 viado Ele tá me respondendo, filho Calma, 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 calma Calma, Vitinho, calma, 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 calma Pera, 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 pera aí, Vitinho Pera aí, viado Vai, 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 vai Taca uma tela Taca, viado Não acertou, né? Outra fiorinho, viado Será que a gente tá ficando louco? Ô, Tubarão, Tubarão Ô, Tubarão! O que você tá fazendo aí, cara? Eu tô te mandando mensagem no radio, cara A fiorinho, viado Olha lá, filma a fiorinho lá, viado A outra tava aqui na frio, mano Onde é que você tava, mano? Onde é que você tava? Onde é que você tava? Onde é que você tava? Eu tava com medo no posto Você abandonou essa porra aqui, mano Você abandonou essa porra aqui, mano A fiorinho teve aí, viado A fiorinho teve aqui, mano Vitinho acertou uma pedra nela, mano Ô, você acertou uma pedra Não acertou, Tubarão? Ô, Vitinho Acertou, acertou, sim Tá desligado, ó Eu tava te mand... Por que que o teu radinho tá desligado, velho? Por que que o teu radinho... Mano, aí você tá me tirando, né, viado? A fiorinho tava aqui, mano A fiorinho tava aqui, mano Não, não tô calmo, mano Não tô calmo, viado Aquela... Ó, polícia Será que nós chamamos os caras ou não? Acho que a mulher é chamar assim Filho, eu não tô entendendo... É papo reto mesmo? Eu não tô zoando, mano Eu não tô zoando, mano Tava aqui na frente de casa, aqui, cara De novo, mano Eu vou pegar o golfe Vou pegar o golfe e a gente vai na bota A gente vai atrás, mano Não, mano, já é tarde, tem que entrar, rapaz Não, não, não Tá chovendo já Não, pra quem você quer ir numa cruzão, mano Não viaja, não Como é que não viaja, mano? Não Como é que não viaja, mano? Não, não, tá louco, viado Isso aí é risco pra nós, tá louco? Tá, onde que ela tava? Tava aqui, mano Fez a volta Aqui, fez a volta Não fizeram nada Essa chuva do caramba, mano Eu sei, mano Tô ligado, viado Essa porra tá, mano Essa porra tá de novo aqui perto de nós, mano Essa porra tá de novo perto de nós Eu tô avisando, mano Esse troço tá de novo perto de nós, mano Se você tá de fumaça de novo aí, mano Ah, dessa vez eu não vou, mano Dessa vez eu não vou ter dó, mano Ela dobrou, mano Dobrou pro lado de lá Você veio do posto, mano Mas e aquela fiorina que tu falou ali Aquela não era aquela fiorina Eu espero que isso não tenha nada a ver com essa parada, filho Eu espero, filho Agora só porque aconteceu uma vez Viado, se você tiver alguma coisa a ver com isso aqui, mano Porque bem na hora que a fiorina tá aqui, tu suou, meu filho Eu tava comendo, mano Acho que eu vou ficar aqui a noite inteira sem comer também Avisa, filho De novo não, mano De novo não, mano De novo não, mano Deu, 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 deu Já pensou se esses seus 30, 50, 100 reais que você tem aí guardados aí E eles fossem duplicados? Pois é Pra quem não conhece a BC Games É uma plataforma onde existem vários jogos dentro dela Que você pode investir seu dinheiro E duplicar, triplicar, quadruplicar a grana A BC Games, ela tem vários eventos E o que está acontecendo esse mês É o Carnaval Rio junto com o Davi Luiz Que você pode ganhar até uma parte de 1 milhão e 200 mil dólares O jogo que eu vou jogar hoje, galera, é o chamado Minds, que pra mim, galera, é o melhor de todos. Eu simplesmente gosto mais desse jogo porque é onde eu consigo fazer mais dinheiro, tá ligado, galera? Se liga só na minha jogada de hoje. Eu fui atrás do Diamantes aqui, galera, e eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. E eu coloquei 40 dólares, que dá mais ou menos 200 reais. Quando eu tirei, eu acertei certinho, galera, e eu fiz quase 400 reais, ou seja, eu fui logo pra 80 dólares. Eu dupliquei o meu dinheiro, ou seja, essa definitivamente foi uma jogada que deu muito certo, galera. Mas vocês usem só o dinheiro que não vai nos fazer falta. Lá na build do meu Instagram tem o link pra você acessar a BC Games. Quando você se registrar, usem o meu código promocional que tá passando aqui, pra vocês ganharem alguns bônus, tá ligado? Enfim, a BC Games é tudo de bom, meu querido. E agora sim, bora pro vídeo. Barulho esse? Eu não gosto, meu irmão. Teu vô? O teu vô tá ali fora? O aranha tá ali, hein? O aranha tá ali, velho. Teu pai chegou, mano, teu pai chegou, teu pai chegou. Vamos fazer um plano, velho. Não, na moral. Mas plano do que, mano? Por que tipo assim, velho? Não, viado, a gente não vai ter cabeça com um plano bom. Ah, fica quieto, sou velho. Você tem a ver com isso, né? Eu não tenho nada. Deu, 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 mano. Ó, filho, aqui é o beco, mas tá aqui, certo? Mano, a feirinha veio pra cá, certo? Ela foi pra lá. Ah, beleza. Porça, tipo assim, ó. Eu acho que um cuidando do beco, mano, só um não vai dar certo nunca, ligado? Mas como que não vai dar, mano? Ou a gente tinha que colocar... Pô, o beco não é gigante, mano. Isso aqui tem 60, 70 metros de comprimento, mano. Se ficar um, tipo, fazer uma guarita aqui, tá ligado? Uma guarita aqui na grama aqui. Ficar aqui, a gente tem visão plana, tipo, inteira do beco, entendeu? A gente tem visão inteira do beco, não? Tipo, o tubarão fica aqui e daí se tem alguém aqui, ele não vê. Tá, mas eles não fizeram nada, só vieram e saíram. Ei, pera, 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 pera. Isso que você falou faz todo sentido. Uma guarita, tá ligado? Se o tubarão tá aqui, fazendo a condição desse lado do beco, se liga, ele não vê quem tá aqui, certo? Ele vê quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Aqui também não, porque sempre tem carro aqui, ó. Entendeu? Ele vem aqui, ele vê daqui, tipo, ele vê quem tá aqui. Mas da guarita não, ele consegue ver quem entra no beco, quem sai do beco, entendeu? Você tem razão, mano. Você tem razão, você tem razão. Por que eu não pensei nisso não antes, mano? Por que eu não pensei nisso antes, meu piato? Uma guarita, mano. E outra coisa, mano. A guarita, se a gente tiver uma guarita aqui no beco, e ela for meio que tapada, só deve ver de dentro pra fora. De dentro pra fora. Ninguém vai saber que tem alguém na contenção, tá ligado, mano? É só a gente botar um insufilme, tá ligado, mano? Um G5 mesmo. Pô, viado, às vezes você pensa, mano. Às vezes você pensa, mano. Às vezes você pensa, mano. Porque daí, tipo assim, ó. Se a gente tá aqui... Olha o seu canetão, né, também. Se tá aqui, ó. A gente tem visão de quem entra no beco, quem sai do beco. Faz sentido, mano. Faz sentido. Quem tá vindo de fora pra sair, quem entra pra ir lá pros fundos. Faz sentido, faz sentido, mano. Faz sentido. Quem tá indo na sua casa, entendeu? A gente tem... Olha, é o seguinte. Preciso de uma guarita aqui, mano. Eu já joguei no time deles. E eu sei como que eles jogam. Então eu posso ajudar vocês em tudo, filho. Em tudo, em tudo. Viado, o bagulho é o seguinte, mano. Eu tô mal, irmão. Já disse aí, filho. Se eu tiver um alcance com essa palhaçada aí, irmão. Se você tiver alguma coisa a ver com isso aqui, mano, você nunca mais bota o pé aqui, filho. Eu já falei, mano. Vocês não confiam mais na minha palavra. Esse moleque tá aqui desde antes de você, viado. Então você não tem que também tirar ele pra nada. Tô te avisando. Eu tô com todo o respeito aqui, claro. Pronto, mas não quero saber. Tá ligado? Se você tiver alguma coisa a ver com isso aqui, mano, eu tô falando isso aí, mano. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já te falei. Não vai confiar em mim agora. Ó, é o seguinte. Eu já joguei no time deles. Eu sei como que eles jogam. Eu sei como que eles peçam. Então, comigo aqui, viado. Eles vão vir. Será mesmo? Será mesmo? Não conheço, né? Eu vou lá pra esquina, viado. Essa porra vai passar de novo. Viado, eu tenho que entrar porque aí tá chovendo. Essa porra vai passar de novo. Eu vou contigo. Minha ideia eu já dei. E se quiser, eu marco uma reunião em marcha. Cada um dá um pouquinho. Nós vamos com uma garota. Estava sem ouvir o que nós ganhamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí